3 de abril, São Sisto I, ano 128, Roma, Itália. Houve cinco papas com o nome de Xisto. Os três primeiros foram canonizados. São Xisto I exerceu o sumo pontificado provavelmente entre 115 e 129. Era romano, filho de certo pastore. Foi ele que proibiu aos leigos tocarem nos vasos sagrados, mas convidou os fiéis a cantarem ou rezarem o sanctus junto com o celebrante. Não se sabe precisamente se foi mártir. Tem-se como certa a presença de suas relíquias em Alatri, onde chegaram de maneira prodigiosa, pois a mula que as levava empacou no caminho, não sendo possível ir para a frente. São Sisto I, rogai por nós. São Sisto I, rogai por nós.